Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Meus queridos e queridas, amados e amadas, seguidores e seguidoras, tomem cuidado com anúncios abaixo dos meus vídeos. Meus queridos, não sei quem é, mas existem pessoas se passando por mim. Pessoas dizendo ser mãe Ivete. Então, quando alguém entra em contato com eles, dizendo que, chamando eles, não sabe se é homem ou se é mulher, pra mim é uma quadrilha, entende? Então, falam. Quero falar com a mãe Ivete. Eles não atendem telefone. O número deles é do Rio de Janeiro. Então, a pessoa entra em contato com eles, através daquele número, pelo zap. E, mandam um oi, ou então, quero falar com a mãe Ivete, Ivete Freitas, né? Aí, eles põem lá pra você, por escrito, mensagem escrita, seja bem-vindo. E, depois, você entra falando que tá com problema e tudo mais. Aí, eles vão te pedir foto, vão te pedir tudo que precisa pedir mesmo, pra fazer um trabalho. Você vai falar como você vai fazer o pagamento. Então, eles mandam a conta, um monte de contas, números de contas. E, um texto abaixo, escrito, dizendo que, consultou os búzios pra você e, você, tá condenado à morte, porque você foi cheia de bruxaria, foi feito coisa no cemitério, é, de repente, que você vai sofrer um acidente, você vai ficar em cima de uma cama. Então, ó, eles falam barbaridade nesse texto. A pessoa com medo, passa a ordem de pagamento. E, essa pessoa está se passando por mim. Então, eu não falo com ninguém, por texto. Todos que entram em contato comigo, Eu respondo por áudio pra você comparar com a voz dos meus vídeos. Consegue entender? Então, eu quero pedir pra você não caia na lábia desses vigaristas. Eu, Ivete Silva Freitas, não atendo o telefone, porque, cada vez que o telefone toca, eu estou fazendo consulta com os orixás através do jogo de búzios. Então, corta. Mata o áudio que eu estou mandando pra pessoa. E, o que acontece? Eu tenho que começar tudo de novo. Então, o cliente reclama porque demora, atrapalha e é complicado. Por isso, o meu telefone já é programado pra não atender chamada. Mas, todos vocês que entrar em contato comigo pelo WhatsApp vai ouvir a minha voz. E você compara com a voz dos meus vídeos no YouTube. Pra você não ser mais uma vítima dessa quadrilha. Tá bom, meu bem? Hoje eu vou passar uma oração diferente pra você. É uma oração do meu pai, Zé Pilintra. Essa oração foi canalizada faz três anos. Essa oração é pra você que precisa, que necessita de melhorar de vida financeiramente. Ter um pouco de recursos financeiros a mais. Porque você trabalha o mês todo. Quando chega no final do mês, o dinheiro dá mal pra pagar as contas. Então, se apega com o meu pai, Zé Pilintra, pra você ganhar muito dinheiro. Essa oração foi canalizada há um tempo, já disse pra você. Então, hoje, eu estou regravando. Mas, ele tá aqui do meu lado. Com certeza, ele vai modificar um pouco essa oração. Então, meu bem. Mentaliza o que você tem vontade de comprar. A quantia de dinheiro que você tem que ganhar. E faça essa oração. Por treze dias seguidos. Bom, essa oração, quanto mais você fizer, melhor vai ser. É bom que você compartilhe. Tá bom, meu bem? Mentaliza, faça a oração com a mentalização, fé e pensamento positivo. Faça a oração comigo. Saravá. A Umbanda, saravá que Umbanda. Saravá, meu mestre e pai, Zé Pilintra. Saravá, meu pai, Zé Pilintra. Mensageiro de luz. Que percorre os quatro cantos do universo. Ajudando todos os filhos de Deus. Que necessita de socorro espiritual e material. Vós, que é o Espírito. Que atua em todas as correntes espirituais. Pois, pelos vossos méritos, ganhaste de Deus a incumbência de socorrer todos nós necessitados na face da terra. Então, meu pai, Zé Pilintra. Corre a minha gira. Corre a minha gira e trabalha em meu favor. Abre os meus caminhos em todas as áreas da minha vida. Interceda junto a Deus, nosso pai, em meu favor. Pois, estou desorientado e necessitado. Traz para mim os recursos financeiros que eu tanto necessito. Meu mestre, pai, Zé Pilintra. Gira a roda da fortuna em meu favor. Faça de mim uma pessoa rica, saudável, próspera, feliz e abençoada pela lei e ordem divina. Eu te peço. Pai, Zé Pilintra. É o Senhor mesmo que disse que seus protegidos terão fortuna e riqueza enquanto em vós confiar. E que todos que forem seus devotos, riqueza e fortuna, não faltará. Pois, eu te peço, meu mestre, meu pai, Zé Pilintra. Dá-me dinheiro em abundância para eu viver tranquilo e feliz. Dinheiro para eu gastar como eu quiser. Comprar o que eu quiser. Viver no luxo e na riqueza. E ter sempre dinheiro para o meu semelhante eu ajudar. Porque é tanto que se recebe. Essa é a lei da atração. Essa é a lei do universo. Então, meu mestre, pai, Zé Pilintra. A partir de agora, eu decreto para mim uma vida próspera, saudável, rica, feliz e abençoada divinamente pelo teu poder, pela tua força, porque vós é um Espírito divino que recebeu de Deus a incumbência de nos ajudar aqui na face da terra em todas as áreas da nossa vida. Eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Saravá umbanda, saravá os encantados, saravá meu mestre, pai, Zé Pilintra. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.